Eu tenho empatia. Eu tenho empatia. Ele é consciencioso. Ele é consciencioso. Tenho ideias inovadoras. Tenho ideias inovadoras. Ele é atencioso. Ele é atencioso. Você é eficiente. Você é eficiente. Eu tenho experiência. Eu tenho experiência. Ele é compreensivo. Ele é compreensivo. É cativante. É cativante. Ela é engenhosa. Ela é engenhosa. Eu tenho confiança. Eu tenho confiança. Ela é determinada. Ela é determinada. Eu tenho otimismo. Eu tenho otimismo. Eu tenho habilidades variadas. Eu tenho habilidades variadas. Ela é habilidosa. Ela é habilidosa. Ela é criativa. Ela é criativa. Eu tenho engenhosidade. Eu tenho engenhosidade. Ela é esperta. Ela é esperta. Ela é versátil. Ela é versátil. Eu tenho experiência. Eu tenho experiência. É benéfico. É benéfico. Eu tenho reflexão. Eu tenho reflexão. Ele está disponível. Ele está disponível. Você é dinâmico. Você é dinâmico. Ela é autônoma. Ela é autônoma. Eu tenho flexibilidade. Eu tenho flexibilidade. Ele é inovador. Ele é inovador. Você é responsável. Você é responsável. Ela é precisa. Ela é precisa. Eu tenho descrição. Eu tenho descrição. Ele é enérgico. Ele é enérgico. Você tem a mente aberta. Você tem a mente aberta. Ela é cuidadosa. Ela é cuidadosa. Ela é cuidadosa. Eu tenho sua diplomacia. Ela é organizada. Ela é organizada. Eu tenho desenvoltura. Eu tenho desenvoltura. Ele é altruísta Ele é altruísta Eu tenho intuição Eu tenho intuição É adaptável É adaptável Ela é empática Ela é empática Eu tenho criatividade Eu tenho criatividade Ele está confiante Ele está confiante Eu tenho generosidade Eu tenho generosidade Ele está aberto a mudanças Ele está aberto a mudanças É benevolente É benevolente É benevolente Tenho rigor Tenho rigor Tenho rigor Eu tenho clareza. Eu tenho clareza. É criativo. É criativo. Ele é perspicaz. Ele é perspicaz. Você está disponível. 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 Você está disponível.